Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus, que a doce e gloriosa paz do nosso Deus possa abundar em cada coração na sua vida. Nesta manhã, eu com muita alegria, no meu coração, respeitosamente, venho a vocês novamente para, juntos temos aqui uma rápida meditação na palavra. E hoje eu estou com a Bíblia aberta no Salmo 81. Salmo 81, este Salmo de Azaf. Nós vamos observar aqui no versículo 11 e 12 desse Salmo, diz Olha só, eu os entreguei. Como é triste isso para o mundo que nós vivemos hoje, assim, exemplo como era lá atrás, um povo que sempre dependeu, sempre eles eram carentes de Deus. Deus o criou, Isaías disse, eu fiz, eu os criei, povo meu, e depois não quiseram ouvir a Deus. Isso trouxe resultados negativos, péssimos resultados a eles. A rejeição, todas as vezes que Israel ouviu a voz de Deus, eles triunfaram com grande glória. Porém, todas as vezes que eles não deram ouvido à palavra, eles então pereceram, sofreram, pagaram caro demais por essa atitude. Nosso comportamento, eles são sementes, os nossos comportamentos são sementes. As sementes, elas são diminutas, elas são frágeis, é verdade, mas poderão ter inúmeras decorrências. Não sei se você vai entender, seja imediata ou no futuro. O certo é que toda semeadura, eu disse que o nosso comportamento são sementes. E todas as sementes, elas trazem resultados. Futuro ou, por que não dizemos, imediato do tocante de comportamento. Pensar nas consequências dos comportamentos é a base para construirmos um futuro saudável. Se queremos um futuro saudável, alicerçado, precisamos ter um presente saudável. Um presente saudável, vou inverter, trará um futuro alicerçado. Nós não podemos pensar em um futuro com alicerce, com base, um futuro sadio, um futuro próspero, se vivemos um presente doentio, um presente arruinado, um presente desgostoso. Se estamos semeando tempestade, se estamos semeando de sabores. Então, eu quero convidar você a pensar nisso. O que é que você está semeando? Israel não quis, por isso Deus entregou os desejos dos seus corações. E os nossos corações, ele é enganoso, diz a palavra. Ele nos engana. Eu quero convidar você a observar, porque os nossos maiores problemas, eles não estão nos obstáculos do caminho. O maior problema que temos não está no obstáculo do caminho, mas eles estão na escolha em que nós fazemos. Isso é, na direção em que nós fazemos. Aí é onde estão os nossos obstáculos maiores. Porque às vezes nós escolhemos direção ignorada. Você pode escolher uma direção que aquilo vai te colocar num calabouço, num beco sem saída, e é onde você não vai mais, vamos dizer assim, encontrar como sair. E precisamos, então, ter essa consciência. Nem tudo o que foi o que Israel fez, nem tudo o que eu quero eu posso. Isso é sabedoria. Nem tudo o que eu quero eu posso. E nem tudo o que eu posso eu devo. Eu devo fazer. Paulo escreveu isso para nós. Todas as coisas, as me são lícita, mas nem todas me convêm. Isso é sabedoria. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e deve. Caso contrário, você vai arruinar o quadro. Você não vai ter esse futuro alicerçado, saudável, se você não semear isso conscientemente agora. Vou repetir. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao mesmo tempo, o que você pode e deve. Se aquilo que eu quero e vou fazer não pode ser revelado às demais pessoas, eu não devo fazer. Se aquilo que eu quero e vou fazer não vai trazer bem para mim, nem para os que me ouvem, nem para os que me rodeiam, eu não devo fazer. Não posso fazer. A sabedoria de um homem não está em não errar, em não chorar, em não cometer falha, não se angustiar e não se fragilizar. Não está aí. Nós somos limitados. Nós somos falíveis. Somos tão pequenos. Mas, em usar o seu sofrimento como alicerce e de sua maturidade, consciência. E então, em não desistir. A Bíblia diz assim, ele não quis. Israel não quis. Meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Então, eu os entreguei aos seus próprios desejos, ou aos desejos do seu coração. Não anda segundo os seus desejos. Ande segundo a vontade e o desejo de Deus. Muitos vivem apenas porque estão vivos. Exatamente porque ontem eles fizeram decisões erradas. Eles não seguiram segundo o propósito de Deus. Eu vou repetir. Muitos vivem porque estão vivos. Sem propósito, sem objetivo. Vivem sem nenhum, sem metas, sem ideais, sem sonhos. Não pode chegar a lugar nenhum. Não sabe como lidar com suas fragilidades. Lágrimas. Não sabe como lidar. E as pessoas que não sabem lidar com suas fragilidades, pessoas que não sabem se comportar nos seus momentos difíceis do caminho, por causa de escolhas erradas ontem, eles não sabem lidar com os aplausos também. Agora, grave uma coisa. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Seja forte, seja sensato, tenha sabedoria nas suas escolhas hoje, para quando você ter que subir no pódio, quando você alcançar aquela tremenda vitória, você ter equilíbrio também, de caminhar nas suas glórias, de você desfrutar o seu troféu, que Ele prometeu isso a você, a mim. Então, viva. Viva por um propósito. Ouça a voz de Deus. Não viva sem propósito, de razão de viver. Deixa Deus ocupar o maior espaço na sua vida. Deixa Deus tomar o maior tempo que você tem, ou o tempo mais glorioso e precioso. Entregue a Ele. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus, ela separa, disse o Salmo, creio que é o 29. A voz de Deus separa as labaredas. A voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus traz descanso, traz alívio, traz paz, traz alegria, traz segurança e vida eterna. Por isso, então, não faça como Israel, não quis ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.